O pessoal do papel empapou ali, que fase! É a letra da música? É, é. Ah, ele tem que vir preparado pra fazer três gols, hein? Já tá não preparado pra fazer o retrito. Ó, eu não sei que música que é, mas eu respeito muito quem escolheu essa música. O que é isso aí? O que é isso aí? O presidente falou que eu farei três gols hoje. Pergunta pro presidente os números da Mega Sena. Lottest Style, Thiago... Thiago Veio. Aqui ó, Lottest Style, Thiago Veio. Lottest Style, Thiago Veio.